o juca hoje 22 de novembro de 2022 é dia do músico então quero convidar você para comparecer aqui na praça da bandeira comentar ficar o instrumentista o cantor o músico o dançarino o artista quero convidar você aqui ok venha é aqui hoje na praça da bandeira que a gente vai se encontrar todos os músicos todos os artistas para gente homenagear o dia do músico pojo cano